Neste momento, 6h53 do amanhecer de 4 de setembro de 2019, e temos aqui mais uma formação de geada no Vale do Caminho da Neve, aqui em São Joaquim. Essas pequenas plantas aqui tiveram a formação de uma fina camada de gelo. Já pode ser visto aqui. 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 Já pode ser visto aqui.